Amanhã, dia 10 de julho, marca mais uma abertura de janela de transferências no futebol brasileiro. Afinal, quem o Inter trará como reforço para o meio da temporada? Sim, nomes virão e a direção está trabalhando para anunciar estes reforços em algumas posições específicas. Nesse vídeo, eu te trago detalhes dessas procuras e também possíveis nomes livres no mercado ou próximos disso que podem reforçar o Internacional nesta janela do meio do ano. Fala, minha rapaziada! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Nesse vídeo, um conteúdo diferente. Possíveis nomes que podem reforçar o Inter. Nomes livres no mercado, que têm mais condições de chegarem ao estádio Beira Rio. E tu pode deixar a tua opinião também nesse vídeo, colocando nos comentários os nomes que tu está sugerindo para o Colorado e que eu não citei nesse vídeo. Um conteúdo diferente aqui no canal Lucas Dias Repórter. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Logo mais, tem Espanha e França pela Eurocopa. Hoje à noite tem semifinais também, não só da Eurocopa à tarde com Espanha e França, mas à noite tem da nossa Copa América. Tem a Argentina em campo. Corre lá na KTO para também ganhar uma graninha, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero aqui citar sete nomes. Aliás, oito nomes que poderiam jogar no Internacional dentro das posições que o Departamento de Futebol procura. Lembrando, amanhã a janela de transferências abre. É a maior janela do ano agora, essa do meio do ano, a partir do dia 10 de julho, amanhã, quarta-feira, até o dia 2 de setembro, os clubes poderão se reforçar aqui no futebol brasileiro, assim como poderão vender, fazer negociações e acabar perdendo jogadores nos seus elencos. Bom, eu separei aqui alguns nomes dentro das posições que o Inter já esclareceu que procura reforços. Começando pelo sistema defensivo, na zaga, um nome que o Inter já procurou e tentou a contratação em outra oportunidade. André Ramalho, jogador de 32 anos, que fez a sua carreira principalmente no futebol europeu e na última temporada esteve defendendo o PSV da Holanda. Há três anos já ele joga três temporadas no PSV da Holanda, na última temporada foi titular em 29 dos 34 jogos do PSV na temporada lá no futebol da Holanda. É um jogador que foi líder, referência no PSV. Muita gente não conhece ele porque ele não fez carreira no futebol brasileiro. Ele passou pela base de São Paulo, Palmeiras e Red Bull Brasil, que depois foi se tornar o Red Bull Bragantino, adquiriu o Bragantino. Mas, na Europa, tem uma larga experiência. Jogou no Red Bull Salzburg, jogou no Anif e no Lieferen da Áustria, no Bayer Leverkusen e no Mainz na Alemanha, e depois jogou no PSV da Holanda, como eu disse, está com 32 anos. Muitos clubes procuraram ele. Inter, Botafogo, Vasco e, por último, Corinthians. E é um nome que está livre no mercado de transferências. E que, sim, esteve na primeira janela de transferências no início do ano na pauta do Inter. E agora, também. Poderia ser um nome para reforçar o Colorado. Ainda na defesa, uma outra posição que o Inter procura é de um lateral esquerdo. O René não vem dando conta do recado. A gente sabe da pressão que o jogador sofre. Pode assinar um pré-contrato e deixar o Inter no final do ano. E o Bernabé só tem um jogo com a camiseta do Inter. E, como eu trouxe ontem à noite aqui no canal, pode jogar no Independiente da Argentina. O grande nome, e que o Inter já demonstrou interesse em outra oportunidade, é o do Alexandro, jogador de Copa do Mundo. Pelo menos duas com a seleção brasileira. Chegou como titular na última Copa, em 2022, no Qatar, com o técnico Tite. Está com 33 anos e está livre no mercado. Terminou o seu contrato com a velha senhora, com a Juventus, lá na Itália. Ele que fez a carreira, principalmente, no Atlético Paranaense. Foi muito bem no Atlético. Foi campeão de Libertadores no Santos. Naquele Santos multicampeão com Neymar e companhia. E foi para a Europa, onde jogou no Porto, em Portugal. E agora estava na Juventus há um bom tempo. O contrato dele terminou no dia 30 de junho. Ele tem mais de 320 partidas com a camiseta da Juventus. Nove temporadas, diversos títulos conquistados. Bagagem de Champions League, Copa do Mundo, como eu citei pela seleção brasileira. Mas é um nome mais difícil, porque é um nome caro. Ganha mais de um milhão um mês. O Alexandro. E se fala que ele está quase... Não quase por fechar, mas o clube hoje que mais teria avançado já pela contratação do Alexandro é o São Paulo. Inclusive, o irmão dele tem se manifestado falando da possibilidade dele jogar no São Paulo. Dando algumas indiretas nas redes sociais também. Avançando para o meio de campo, o que o Inter vislumbra? Um meia para a vaga do Maurício. E mais um atacante, já que o Enner e o Borré tem diversas ainda convocações preliminatórias até o final do ano. O Borré ainda está na seleção colombiana na disputa da Copa América. O Enner já voltou, é verdade. Mas o Alário, que é o reserva dos dois, tem sentido algumas dores no joelho. Ele teve que relacionar o Luka, que já lesionou a coxa. Tem o Luka Drummond, que está subindo agora para o profissional. Então o Inter também procura esse atacante. Começando pelo meia, dois nomes que eu quero trazer aqui. Dois argentinos. Roberto Pereira, jogador que já interessou o Internacional. Assim como o Alexandro jogou, e jogou com o Alexandro na Juventus. Iniciou a carreira no River Plate muito bem. Atuava pelo lado do campo. Hoje está com 33 anos, já joga mais como um meia centralizado. E na última temporada ele estava no futebol italiano na Udinese. Ele jogou 27 partidas, fez 4 gols e 3 assistências. Está livre no mercado. Recentemente o Grêmio procurou informações sobre o jogador. No final do ano passado o Inter também procurou informações sobre o Roberto Pereira. E recentemente o AEC da Grécia, o Inter Miami de Lionel Messi, também procuraram saber a situação do atleta, que não deve ganhar pouco. Mas não é mais aquele grande Roberto Pereira que a gente viu em seleção argentina e juventus. Não é mais esse jogador. Está com seus 33 anos. Poderia ser uma possibilidade para o Inter. Assim como o Ângel de Maria. Esse já foi muito especulado em Grêmio Internacional. O Inter já admitiu que olhou e monitorou mais de uma vez a situação do de Maria, que está disputando a Copa América. Hoje vai entrar em campo pelas semifinais da competição. Seu contrato está encerrando com o Benfica. Ele não vai ficar na Europa. No futebol português possivelmente. Se fala do Besiktas na Turquia tentando. Clubes do Brasil também. Mas a gente sabia que o grande desejo do de Maria era retornar para o Rosário Central. Voltar a jogar no futebol argentino e no clube que o projetou. E que é o adversário do Internacional nos playoffs da Sul-Americana a partir da próxima terça, dia 16. Na última temporada no Benfica. 48 jogos, 17 gols e 13 assistências. A gente sabe. Dessa lista que eu vou citar é o grande nome dessa lista. Seria um meia para chegar e mudar o Inter de patamar e ser titular. Não vamos pensar que a gente teria aí um Inter trazendo o de Maria para ser reserva aqui em Porto Alegre. Então assim, grana seria um dificultador. Mas é um nome que está livre no mercado. Quem sabe o Inter tentando aí como fez negociações pelo Enervalência que ninguém esperava. Pelo Borré, pelo Alário. Quem sabe o de Maria possa ser mais um nome nessa pauta. Bom, avançando para o ataque eu quero trazer dois nomes. Está o Deverson, que o Inter olhou a situação, mas achou muito caro. O jogador não vai ficar no Cuiabá. Já pode assinar um pré-contrato. O Grêmio estava fechando e chegou a se acordar com o jogador, mas ele não conseguiu a liberação 100% do Cuiabá. E até o momento não acertou com o novo clube. É uma possibilidade, porque ele vai ficar livre no mercado. Ou, no mínimo, pode assinar um pré-contrato e tentar negociar uma liberação antecipada lá no Cuiabá. Porque ele não está mais sendo utilizado. Brigou com a direção. Enfim, é um nome o Deverson também. E o outro, confesso aqui, eu sou apaixonado por esse jogador. Para mim é muito bom o jogador. Luciano Vieto. 30 anos argentino. Que todo mundo passou a olhar quando ele estava no Al-Ilau e pegou o Flamengo. Destruiu o Flamengo naquele Mundial de Clubes que o Flamengo foi eliminado com o Vitor Pereira nas semifinais. Mas é, sim, muito bom o jogador. Ficou lá pelo futebol árabe. Ele rodou bastante, tá? E eu lembro dele ainda, quando eu era pequeno, de ver ele jogando no Vija Real, jogando no Sevilha, jogou no Atlético de Madrid, na Espanha. Ele começa a carreira mesmo no futebol argentino no Racing. Joga pela base do Racing e pela base do Estudiantes. Ele começa na base do Estudiantes, joga na base do Racing, vai para o profissional do Racing e aí constrói a carreira no futebol europeu, jogando no Vija Real, que é onde ele tem o primeiro destaque. Joga no Sevilha, no Atlético de Madrid, até que ele vai aí para o Fulha ainda. Ele joga emprestado ali um tempo na Inglaterra, joga no Sporting em Portugal e aí vai fazer a carreira no futebol árabe. Ele vai para o Al-Ilau, joga no Al-Shabaab e agora ele estava jogando na segunda divisão árabe e está livre no mercado Luciano Vieto. Seria um bom nome também, quem sabe, para reforçar o Inter. Deixa eu pegar os números aqui. 17 gols em 33 jogos na segunda divisão do futebol árabe, lá no futebol saudita, onde está o Luciano Vieto. Tu tem um outro nome que tu gostaria de sugerir para o Inter? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir e trocar essa ideia. E claro, não te esquece de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.